O muro foi derrubado no momento em que Clayton Andrade tentou invadir a casa da ex-companheira com este carro. Segundo a ex-cunhada, Clayton forçou o muro com o veículo várias vezes, até conseguir entrar no quintal da casa. O carro chegou a atingir a parede da residência. Charlize dormia com as filhas e as sobrinhas e acordou com o barulho. Ela conta que a irmã e o torneiro mecânico têm uma relação complicada e que a jovem já foi agredida por ele várias vezes. Não foi a primeira vez que ele invade a casa para bater na minha irmã, sempre bateu nela, a vida toda bateu nela. Até grávida ele bateu nela, só que ela nunca deixou ele ficar preso. Clayton, segundo as testemunhas, alugou o carro em Barra de São Francisco, onde mora, para ir até Carapina 2, na serra atrás da ex. Larissa, que faz parte da família da moça, quase foi pega pelo veículo. Ele chegou agredindo todo mundo, pegou meu esposo para me defender, deu uma ferrada nele, me chamou de adética, me chamou de vagabunda. E nisso, o que? Entrou com o carro. No momento em que correu para não ser atropelada, acabou se machucando e arranhando os braços. No momento eu fui defender a filha dele, né? No momento eu pensei na minha filha com teu neném, querendo invadir a casa. Falei, não vai entrar cada minha filha, simplesmente. Aí falou que ia fazer tudo. Falou assim que minha cunhada foi para minha cunhada, que o irmão dela ia ser defunto, o final do irmão. Voltou o que deu aí. Depois de causar todo esse transtorno ainda bastante alterado, Clayton pegou este pedaço de madeira que estava dentro do carro para agredir os familiares da ex-companheira. Foi o irmão da ex-mulher do torneiro mecânico quem conseguiu conter a situação. Ele também foi agredido e ferido. David evitou que algo pior pudesse acontecer e aguardou a chegada da polícia. Depois da briga que eu tive com ele no canto, ele ficou com raio e falou, daqui a 20 minutos eu volto e vou te matar. Aí veio com esse pau ali. No que ele veio com esse pau, eu peguei um a pau e minha irmã ficou no meio separando a gente. Parei para cá separando, eu consegui rodear por ela, joguei ele com pau e tudo no canto e ficou emprestado no muro, antes que ele se machucou. Depois disso que ele começou a fazer isso aí. Ele pegou o carro e foi dando reto e matou a gente, porque ele viu que não dava mais para pegar pau e pegar para mim. Aí começou a entrar com o carro dentro do meu quintal e foi quebrando. Clayton foi levado para um hospital na Serra para fazer os curativos e, em seguida, ao DPJ de Laranjeiras. Já tem há 10 anos esse problema já e ele não tem mais jeito. 10 anos no mundo do pó, do craque, só isso mesmo que ele gosta. O negócio dele é pó. Não tem outra coisa. A família sofre muito com esse comportamento que ele tem com a sua irmã? Sofre, a nossa sofre, porque a mãe dele falou, ela ligou para ela e falou, ah, se morreu eu enterro. A mãe dele falou que se ele morresse ela enterrava. Só isso, só ele não veio cá ver até agora que aconteceu.